Você sabe para que serve esse cabo aqui? Fala, grande líder! Eu sou o Keyler Lobo e você está no canal da LoboPot. Então, deixa aquele like maroto, grande líder, porque eu vou te mostrar que cabo é esse aqui, para que ele serve. Esse cabo aqui, grande líder, é um cabo OTG. E qual a função do cabo OTG, Keyler? Nesse caso aqui é um cabo OTG do tipo C, nós temos cabo OTG do tipo V8 e do tipo que pega em iPhone. Você vai encaixar aqui no teu celular e ele vai te dar a opção aqui de receber USB. Aqui você pode colocar pendrive, você pode colocar mouse, você pode colocar teclado, você pode fazer várias outras coisas, muito fácil e muito simples. É só conectar no teu aparelho e ele passa a receber várias coisas que um computador receberia e que até então um celular não pode receber. Keyler, eu preciso aumentar a quantidade de entradas USB. Então, clica nesse card aqui que eu vou te mostrar o que é um hub USB. Se você gostou do cabo OTG e precisa de um desse para o teu aparelho, eu vou deixar um link aqui na descrição. É só você clicar no link que você vai ser direcionado. E lá nesse link, nós estamos com preços promocionais para o cabo OTG. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like maroto, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de muito mais dicas como essa daqui. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti